Moça, me ajuda. O que está acontecendo? Você não está bem, né? Tem alguém perto de você ou você está sozinho? Estou com meu pai, moça. Ele está aqui perto. E cadê seu pai? Por favor, ajuda, seu povo! Meu filho, meu filho, vem! O senhor precisa de ajuda. Não, eu só preciso levar ele para o hospital. Obrigado, moça. Moço, eu acompanho vocês. Espera! Já foram. O rapaz deixou a carteira dele. Nossa! Aqui tem a quantia necessária que eu preciso. Mas está errado. Depois eu não vou dormir direito. Mas está certinho. Nossa, é tanto dinheiro. Não, eu vou atrás. tentar descobrir onde que ele está e devolver. Eu já fui em dois hospitais aqui perto da região e não encontrei ele. Eu vou tentar ligar. Em outro hospital para ver se eu encontro. Alô, recepcionista? Eu queria uma informação. Teve um rapaz que passou mal aqui na praça. O nome dele é... João Vitor. Ele estava com o pai. Sabe me dizer se ele entrou aí? É um alto. E o pai dele é um senhorzinho já, de cabeça branca. Você tem certeza, moça? Tá, tá bom. Obrigada. Já sei porque eu não pensei nisso antes. O endereço. Ah, o endereço da casa dele está aqui. Isso. Eu vou lá na casa dele. Um quadro D1... D2. É essa daqui. Olá, tudo bem? Posso te ajudar? Oi, moça. Desculpa bater no seu portão, mas é que eu estou procurando um tal de João Vitor. Ele passou mal na praça onde eu estava e esqueceu a carteira dele. Moça, ele é meu irmão, mas o que você precisa com ele? O que está acontecendo aqui? Então, é que eu liguei em todos os hospitais aqui da região e não encontrei ele. E deixou a carteira dele lá no banco onde eu estava na praça. Me dá essa carteira aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ainda bem que todo o dinheiro está aqui. Olha, muito obrigado, tá? Sim, senhor. Não é da minha índole pegar as coisas que não são minhas, que é do outro. Então, por isso que eu vim devolver. Por mais que eu esteja precisando, eu vim devolver para o senhor. Bem, você já devolveu a carteira, agora já pode ir embora. Ai, fala com ela direito. Ela está fazendo uma voação para a gente. Ela nem tinha a obrigação de ter vindo aqui. Minha filha, ela já devolveu a carteira. Não foi isso que ela veio fazer? Então, se você já devolveu a carteira, você já pode ir embora. Tá, e o seu filho está bem? Ele melhorou? O João Vitor está muito bem obrigado, certo? Você veio aqui devolver a carteira, já devolveu. Você já pode ir embora. Ó, deixa eu só te falar um negócio. Não é porque você presenciou meu filho passar mal que você vai ter direito de... Ó, pai! Fala com ela direito. Ela nem tinha a obrigação de estar aqui, não. Filha, eu só estou batendo a real para ela. Você não tem o direito de meter o B dele nem na minha vida, nem na vida do meu filho, nem na minha filha, tá? Ó, passa bem. Nossa, que homem grosso. Só quis ajudar. Só vim fazer uma boa ação. Não é da minha índole fazer esse tipo de coisa. Ei, moça. Espera aí só um minutinho. Eu queria te pedir desculpa pelo meu pai. Eu estou sempre tentando consertar ele, mas ele sempre continua grosseiro com as pessoas. Eu também peço desculpa porque enquanto meu pai entrou eu fiquei ouvindo o que você estava dizendo. Eu ouvi que você está precisando de dinheiro, de ajuda. Eu quero muito te recompensar pelo que você fez pelo meu irmão. Não é qualquer um que faz isso, não. Eu não sei se eu devo aceitar porque eu fiz isso de coração, tá? Então, mas eu estou só devolvendo o que você me deu. Gentileza. Mas dessa forma, às vezes, você vai ficar melhor recebendo assim. Eu te agradeço mesmo de coração. Da mesma forma que você está me ajudando, eu vou ajudar outra pessoa. Eu fico muito feliz de você ter aceitado. Vamos sair desse sol? Vamos ir na lanchonete comigo? Pode ser, a gente conversa mais.